Meu nome é Carl Williams. Eu garanto que você já ouviu falar de mim. Em menos de um ano de empregado de armazém me tornei astro do rock. Pelo que eu me lembro sempre quis ser astro do rock. Os astros do rock têm fama, dinheiro e mulheres. Pois é, eu gosto disso tudo, né? Eu sempre fui polêmico e ambicioso. Tudo que é preciso para ser um astro. Com exceção de uma coisa chamada talento. Cara, ou, ou, você é ruim. Valeu pelo elogio, hein? Olha aí, é uma Stratocaster de 77. Do tipo que o Bob McCain tocava. Só que a dele era original. Aliás, você não tem grana nem para correr. É aí que você se engana. E eu não quero nem saber onde você arrumou isso. Vendi uns discos antigos. É? É. Até que seria interessante se soubesse tocar essa porcaria. Me dá um tempo. Eu vou arrebentar que nem o Bob McCain. Que grande coisa. Três discos de platina e arrebenta os miolos com uma guitarra. É, mas ele tinha uma magia. Ele só tinha alguns problemas, só isso. Acho que o seu problema é que você não tem magia. Ó, eu só estou sendo franco com você. É, então pega leve, hein? A não ser que não queira se dar bem quando eu for famoso. No dia de São Nunca. Vou ficar com essa. Namoro pela internet. Vai por mim, vamos ganhar uma grana com isso. Ricky, você não entende nada a respeito de namoro pela internet, tá? Que papo é esse, cara? Eu sei que tem muitas garotas solitárias e desesperadas respostas apagar os tubos se arrumarmos uns gostosões pra elas. Que gostosões, cara? Nós! Olha aqui, cara. Está tudo na cabeça. Essa ideia... É burrice, mano. Burrice. Estou sendo sincero com você, cara. Falou. Tá bom. Tá bom. Tudo bem. O que é que é isso? Rapaz, parece que é sangue. Estilo Sunburst. O braço da guitarra... E o contorno... Está partido exatamente da mesma forma. É, e ainda tem essa parada do sangue. Não, você não está entendendo. Essa guitarra... Era do Bob McKean. Paul Williams sonhava em ser um astro do rock. E queria apenas ter fama, dinheiro e uma fila infinita de mulheres. Mas esse sonho tinha um preço e... Para Corrie, o preço será algo muito maior e além da nossa visão. Você está entrando em outra dimensão. Uma dimensão não só da visão e do som, mas da mente. Uma jornada para uma região assombrosa. Onde os limites existem apenas em sua mente. Você está indo... Além da imaginação. De todos os músicos do mundo... Por que eu tinha que me deparar com a guitarra do Bob McKean? Eu não sabia e não me interessava. Para mim, esse era o santo grau. A maldição da guitarra... Você tem razão, cara. Talvez seja a mesma guitarra. Por acaso você não pegou a sacola errada? Você viu a que eu peguei. Por que numa loja de instrumentos por rap estaria a guitarra de Bob McKean? Ela deve valer uma fortuna, cara. Versão brasileira... Herbert Richelos. Você arrebentou. Eu não vou vender. Negativo, cara. Eu não vou vender. Se eu soubesse antes o que eu sei agora, eu teria feito mais perguntas. Mas eu não tinha tempo para procurar as respostas. Porque as coisas começaram a acontecer rápido. Parece que está legal. Kirsten Lovedal, uma banda promissora, precisava de um novo guitarrista. Então eu fui até lá para fazer um teste. É ali, cara. Você achava que ia aparecer alguém com talento? Já marcou o horário com o fotógrafo? Já, segunda às dez. Você deve ter um nome. Corey. Tem sobrenome? Tenho, claro. Corey... Corey Williams. Bom, vamos ver se é bom mesmo. Então, o que você quer comer? Um, dois, três, quatro, vai! Um, dois, três, quatro, vai! Ele é perfeito para a banda. Que se tanque a banda. Um, dois, três, quatro, vai! Um, dois, três, quatro, vai! Vamos colocar todo o peso da banta nele. Escreva o que estou dizendo. Esse álbum vai virar platina em seis semanas. Quero tocar de novo. Não sai disso desde ontem à tarde. Cinquenta e quatro takes. E cada um é melhor que a outra. Vamos tocar de novo. John, os dedos estão sangrando. Vai lá. Faça o que ele disse. Um milhão de cópias em menos de três semanas. Há seis ele não tinha dinheiro para comprar uma guitarra. Você conhecia o Corey antes? Tempos difíceis. Eu não deixei ele desistir. Ele tinha talento. Eu garanto que eu tenho um faro para o sucesso. É, é bom saber. Tchau. 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 Você tá legal? Vaca! Como é que é? Não, não é você. É a guitarra. Corey. Meu Deus, tá sangrando. Pronto para te sangrar. Como é que está? Está doendo. Melhorando. O que foi? Está com frio ou está tremendo? Você mexeu na guitarra? Não. Por quê? Não, nada. Olha só, Ashley, não precisa sair daqui correndo. A gente pode tomar um café, ficar junto. Ah, eu quero. Parece com a guitarra que Bob McKen tocava. E é ela. Você é cheio de surpresas. Sabe quem era o dono antes do McKen? Cici Hollister. Esse cara não pulou da janela de um hotel? Northwood Marks, desce o andar. Até parece que essa guitarra é amaldiçoada. Ashley, não faz isso não. Eu acho melhor você não tocar. Obrigado. É que eu sou assim, meio... cismado com esse tipo de coisa. Ashley? Você está legal? Ashley? Ashley? Ashley! Pronto, vamos por aqui. Cuidado. Não acredito. No minuto a gente transava... Aqui, aqui. Toma esse remédio. Os médicos disseram que vai relaxar. Ela era tão linda. É, eu conhecia desde pequena. Foi tudo culpa minha. Corey, escuta aqui. Presta bem atenção. Para a polícia, para a imprensa e principalmente para os seus fãs. Isso foi um terrível, um trágico acidente e nada mais. Como é que é? Não, você acha? Está maluco? Eu não matei a Ashley. Ela não... Eu não devia ter deixado as duas juntas sozinhas. Deixando quem junto? A minha guitarra e a Ashley. Você não está entendendo? A correia matou a Ashley. Me faz um favor, garoto. Toma o remédio. Esquece o remédio. Ela me quer só para ela, cara. Eu sei, tudo bem. Juntos, nós fomos maravilhosos. Aliás, foi muito, muito, muito especial. Eu sei disso. Não, eu sei disso. Mas ela é só uma guitarra. Certo, depois de gravar o vídeo, você vai para a baile por uns meses, nem que eu mesmo tenha que te levar. Falou? Ashley foi a única pessoa que eu amei em toda essa loucura. E a guitarra tirou ela de mim. A guitarra queria minha mente, queria meu corpo, queria minha alma. Mas eu não ia deixar isso acontecer. Não interessa se não acreditam em mim. Eu sei que foi você. Eu não preciso de você. Você não manda em mim. Eu não preciso de você. O meu talento que me fez. Não um pedaço de plástico, de madeira e de metal assombrado. Você não concorda, não, é? Ah, você não concorda. É o que a gente vai ver. É o que a gente vai ver. E aí, gostou? E aí, gostou? Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, gente. Está tudo pronto aí? Cadê a outra? Podemos começar. Eu vou usar essa no vídeo. Tudo bem. Está tudo pronto, Steve? Beleza, vamos começar? Está tudo pronto para o ensaio, então? Vamos nessa. Ensaiando, hein? Ele está legal? Claro que não, idiota. Você acabou de eletrocutá-lo. Não chegou ao aterramento. É claro que sim. Estava tudo certo. O que está havendo? Eu não sei, cara, mas eu vou descobrir, tá? Você deve ter feito alguma coisa errada. Não, eu chequei tudo. Olha, veja ali. Ali. Tá, tá, tudo bem. Eu vou checar de novo. Corey, você está bem? Nós vamos precisar de um técnico do... Vocês já verificaram o aterramento aí? Ah, do cara. O que ela está fazendo aqui? O quê? Você não trouxe? Não. Eu não quero essa coisa perto de mim. A gente não trouxe ninguém. A gente não trouxe ninguém. Você quer tocar? Vamos tocar. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Calma, Jorge! Calma! Calma! Jorge, calma! Alguém segura essa? Jorge! Jorge, espera! Jorge, espera! Não dá. Não aguento mais. Jorge, vamos conversar! Coloca! 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 Você não tá entendendo? Acabou! É claro que foi lindo quando a gente tocou junto. Mas você sempre queria mais. Você sempre queria mais. Você não sabe quanto parar? Quantas vidas você destruiu? C.C. Hollister. Paul McCann. Quantas mais vão ser? É porque há havido muitos outros, né? Termina aqui, cara. C.C. Hollister. Chegamos ao fim. Não foi uma viagem longa, mas com certeza foi esquisita. É, talvez seja por isso que a guitarra me escolheu. Porque ela sabia que eu tinha vontade de me tornar um astro. Eu levaria isso até as últimas consequências. A guitarra está praticamente intacta. Como os verdadeiros astros. Uma coisa certa. Eu não fui o primeiro músico a viver no limite e morrer jovem. E com certeza não serei o último. Um conselho para os que querem ser astros do rock. É preciso ter talento para levar adiante a ambição. Às vezes, os sonhos não se realizam. Assim como Nicole Williams. Excursionando... Além da imaginação. Eu. 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 Legenda Adriana Zanotto